Eu só vi ficar contigo, mesmo conhecendo a tua história Tinha uma chance pra te dar, quis ignorar minha memória Depois de tudo que fizeste, pensei que tinhas aprendido Eu até acreditei, que tinha ajudado Da primeira vez, depois de tudo que eu te dei Traíste a minha confiança, mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez, eu descobri que era mentira E vi que nunca vais mudar, por isso eu quero que vais embora Eu só te dei amor e tu só causaste dor Pediste por favor e eu não abri rancor Briguei com meu melhor amigo, que só me alertava do perigo E só Deus sabe o quanto eu estou arrependido E da primeira vez, depois de tudo que eu te dei Traíste a minha confiança, mas mesmo assim eu perdoei E da segunda vez, eu vi que tudo era mentira E vi que nunca vais mudar, por isso eu quero que vais embora Embora, 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 vai embora Vai embora, 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 embora Embora, 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 oh, 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 Obrigado.